Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Robson, mas nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e hoje, como é segunda-feira, vamos dar uma passadinha no Tenshin e também ver lá, pegar mais dois Rivens, né? Então, lembrando, a gente tá farmando no aço aqui, ó, gente, ó, lembrando, pra você ter essa chavinha no aço, você tem que fazer todos os planetas, tá? Pra conseguir esse de aço e trocar no Tenshin e também pra você tá farmando aí os seus Fragment Rivens, hoje ele cai em qualquer lugar, tá, gente? Mas, pra você ter acesso aqui, ó, a esses de aço, você precisa fazer o quê? Ter essa chavinha e você vai farmar isso aqui, ó, vai ter também esses alertinhas aqui, show de bola? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso Tenshin, o que ele tem de interessante lá, se vale a pena ou não pegar. Um pouquinho de sindicatos, vou aqui em diversos e vamos falar com o nosso Tenshin aqui, ó, beleza? Lembrando que depois de você liberar todos os planetas, gente, é com ele que você fala pra ter acesso aos itens, tá? Então, o que tinha piscaninha azulzinha no seu mapa aí, que você não fez na passagem, né, que você tá iniciando aí, tem que fazer tudo, dá uns 200 e... quase 250 planetinha lá, missãozinha, tem que fazer tudo, tá? Aí você vai vir falar com o Tenshin aqui, vamos dar uma olhadinha na semana, toda segunda-feira traz uma coisinha nova e vamos ver o que nosso Tenshin trouxe interessante pra nós. Ih, um Riven! Aí que tá, gente, é Riven de Kitigan. Particularmente eu gosto de Kitigan, mas eu acho que é muito, muito caro pagar 75% de aço por um Riven, mas, tá? Bom, vou comprar aqui um adaptador, lembrando, gente, esses adaptadores aqui, tá? Ó, tá pra você colocar sua arma primária e secundária, deixar mais forte, você vai ter que fazer esse Riven de aço pra ter também acesso aos modos encompanizados, beleza? E aqui, eu vou comprar um desse aqui, um decodificador de Riven, por mais que eu não tô abrindo Rivens, tá? Mas, vamos dar uma olhadinha agora lá na Vigília de Ferro. Vou apertar ESC aqui, ó, vamos sair. Na Terra, tem um local que chama Vigília de Ferro ou Airwake. Lá, toda segunda-feira que eu vou, mas você pode ir na quarta-feira também, tá, gente? Vamos lá, eu vou dar uma olhadinha aqui, ó. E vamos aqui na Terra, tá vendo aqui, ó? Vigília de Ferro. Lembrando que você precisa fazer algumas jornadinhas, mas não tá tão complicado pra conseguir trocar os itens aqui, tá? Aqui tá mais tranquilinho. Aqui você vai farmar o Fragmento de Riven e, antigamente, isso cairia no aço. Agora tá caindo em qualquer lugar das missões, tá? Algumas coisas vale a pena aqui trocar e outras nem tanto. Acho que tem crédito aqui, ó, que não vale a pena. Vou mostrar pra vocês aqui. O crédito é uma coisa que eu acho que não vale a pena, não, porque o Fragmento de Riven, ele não é tão difícil de farmar, mas, né, não cai igual água, né? Vamos lá. Lembrando que esse NPC aqui, gente, ó, ele tem uma rotação que é na quarta-feira, tá? Então, na quarta-feira, você tem uma nova rotação aqui. Eu prefiro ir na segunda-feira, porque assim eu venho na segunda-feira, passo no Tenshin e passo aqui também pra trocar. Bom, temos aqui, ó, então, o que acontece? Eu não trocaria os... porque são 150 mil créditos, tá? Pro Fragmento de Riven. Eu prefiro juntar aqui, ó, e trocar pelos meus Rivens, tá? Vou comprar um aqui, aleatório, veio de escopeta. E veio agora esse aqui de Riven, vamos ver o que vai vir. Ó, são 10 Fragmento de Riven, tá, gente? Comprei e veio de Riven, certo? Aqui, no caso, poxa, é que são 10, né? É, eu vou comprar aqui, porque eu tô com bastante, mas ainda dá pra se pensar. Trinta-feira de Rivens na semana, dá pra se farmar, beleza? O crédito em si não vale muito a pena, tá? Gostou dar pra mostrar pra vocês aqui uma coisinha com relação aos nossos Rivens? Antigamente tinha limite, né? Hoje só tem limite se você equipar na arma, tá? Então aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Até pra vocês conhecerem um pouquinho. Tá, então pode perceber que eu vou estar com o Rivens até o talo aqui. Ó, vamos lá, tá vendo aqui, ó? Eu tô com 180x180. Lembrando que na Maestria 30+, você vai ganhar 30 espaços extras, tá? Então vale a pena você, que tá na Maestria 15, 16, achando que saia de game, vai até o 30 e você tem mais espaço de Rivens. Eu tô com o Rivens aqui, tá vendo, ó? Então o que acontece? Deixa eu colocar Rivens aqui, ó. Os Rivens antigos que eu não abri ainda, tá vendo, ó? Eles são aqui já colocados pra disposição, né? Então eu tenho que matar inimigo na desembarque e tal. E esses que estão mais escurinhos, eles não contam espaço porque eu tenho que colocar uma arma, tá? Ó, se eu pôr no Kit Gun, aí mostra o desafio, só que aqui eu não tenho espaço. E no caso ele é pra 181. Eu não tenho, tá? Então eu terei que fazer o quê? Pegar um Rivens meio zoado que eu acho que tá ruimzinho e destruir, vender, tá? Dar umas patininhas e também vender Rivens, tá, gente? Aproveita aí que, tá? E outra maneira também aqui pra você, que também não sei se você sabe, nem todo mundo sabe, né? Uma outra maneira de você conseguir Rivens diários, tá? É você fazer isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Incursão. Sempre a incursãozinha aqui, ó. Pode ver que tá lá embaixo aqui, ó. Tem um look lendário, que é o mais raro. E lá em cima você tem escultura EATAM e Rivens. Então é uma maneira de você conseguir os Rivens também. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E essa aqui é a nossa missãozinha da segunda-feira, né? De pegar os nossos dois Rivens e mais um item lá, mais um textinho. Dessa vez aqui não vem muito bom, não. Vem mais ou menos. Falou, gente? Deixa o like no vídeo. E até mais. Valeu. Deixa o like no vídeo. Ah, aproveitando também que você tá aqui, ó. Eu estou fazendo lives atualmente na Twitch e no Facebook Gaming, tá? Na Trovo e na The Live. Tô fazendo umas livesinhas assim, mas não tem a ver com jogos. A gente tá batendo papo, ouvindo música, tá? Então ainda continua lá, tendo live na Trovo e na The Live. Mais de games só na Twitch e no Facebook. Falou? Deixa o like no vídeo. E espero você lá na Twitch ou no Facebook. Falou? Deixa o like no vídeo. Tchau!